O Complexo Hospitalar Gentil Filho, que há poucos dias ganhou um serviço inédito na rede pública municipal, a tomografia computadorizada, agora vai contar com mais um novo serviço aos caxienses, de urgência e emergência. Trata-se do serviço de odontologia. Com a diminuição do número de casos, o controle maior da nossa pandemia aqui na cidade, nós estamos com excelentes números, há uma preocupação de retomarmos alguns tipos de atendimento. E o CEL, que era onde nós estávamos, que é o Centro de Especialidades Odontológicas do município, que estava funcionando 24 horas com emergência, vai voltar para serviços de especialidades. Alguns serviços são caros, não todos ainda, de 7 da manhã às 7 da noite. E o serviço que era ofertado lá 24 horas passa a ser ofertado aqui no Complexo Hospitalar Gentil Filho. Como a UPA continua sendo um hospital de campanha de Covid, nós instalamos aqui no Complexo, um consultório altamente moderno, um consultório novo, um consultório cirúrgico, para ter esse aporte de cirurgias até de grande porte aqui da nossa população.